a Josi Manária então pessoal trazendo mais um vídeo aqui para vocês de uma maneira bem rápida para mostrar minhas entradas do dia certo pessoal aonde acaba de bater uma das nossas apostas certo pessoal mas antes de falar para vocês peço a vocês que se inscreva no canal deixa aquele like para ajudar certo e ativa o sininho para receber as notificações certo pessoal eu escolhi a opção pessoal de do da opção de criar apostas certo pessoal eu criei uma aposta aqui no jogo do track do campeonato da Holanda certo vou mostrar aqui a vocês aqui certo aonde eu quis dizer que eu ia sair mais de 12 gols na partida no caso o jogo tá tá rolando ainda mais já saiu mais dois gols no caso tá dois a um jogo e a onda ambas equipes iam marcar no caso tanto o time da casa como o time visitante marcou certo e sair mais de zero gol na partida no primeiro tempo certo aonde o time da da casa fez um gol no primeiro tempo certo pessoal a aposta já foi finalizada certo e também eu fiz uma outra entrada uma entrada de segurança aqui aonde eu coloquei ambas equipes marcam uma aposta simples certo pessoal voltando aqui na nossa na nossas apostas eu fiz eu escolhi quatro times certo escolhi quatro times para para fazer as nossas entradas certo pessoal aqui no tempo no time da Juventus eu fiz fiz duas entradas duas entradas no caso eu eu escolhi que aonde eu tô dizendo que no jogo do da Juventus certo no jogo da Juventus eu tô querendo dizer que sairá mais de 12 gols na partida a Juventus para ganhar a partida que sairá pelo menos um cartão na partida para ambas equipes certo pessoal a outra outra entrada que eu fiz foi no jogo da Juventus também aonde eu tô dizendo que sairá pelo menos 12 gols na partida no primeiro tempo o resultado será para Juventus no caso se a Juventus ganhar de eu tiver ganhando de um a zero e terminar o primeiro tempo já 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 bate a nossa aposta sairá mais de um no último escanteio no caso saindo dois escanteios já bate também a nossa combinação certo e para ambas equipes marcarem certo pessoal deu uma hora muito boa certo apostei cinco reais vou dar uns retornos aí de 21 e 60 da mesma forma foi as outras certo pessoal aqui no jogo do Borussia e quando eu coloquei o Borussia para se qualificar para se qualificar né no caso se qualificar e para 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 ambos times marcarem mas essa opção de é para o Borussia Dortmund se qualificar o que acontece pessoal é até os pênaltis até os pênaltis é a possibilidade do Borussia ganhar no caso foi para os acréscimos o primeiro tempo dos acréscimos o segundo tempo dos acréscimos dentro desse período é se o Borussia ganhar a nossa aposta é batida certo pessoal é no caso não é para ganhar a partida em si é para ganha para se classificar independente de do do resultado que seja no primeiro tempo no segundo tempo ou nos acréscimos certo é só nos pênaltis não conta certo pessoal vou achar essa opção muito boa aí para vocês para vocês se vocês quiserem adotar também uma estratégia muito boa certo aqui no jogo do Manchester City também o Manchester City e é Rolf Hampton certo é aonde eu tô dizendo que o resultado é para o Manchester City a vitória para o Manchester City mais 12 gols na partida mais de zero cartão na partida e mais de 2.5 tiro de meta ao primeiro tempo certo pessoal também é uma opção muito boa muito boa mercado muito bom de se trabalhar certo pessoal é fiz outra entrada também em cada partida aqui eu fiz duas entradas certo aonde eu coloquei também é no jogo do Manchester City no primeiro tempo para ganhar como já disse a vocês terminou 1 a 0 para o Manchester City é batida nossa nossa aposta que não pode terminar 0 a 0 ou é o Rolf Hampton ganhar né pessoal é margem 12 gols na partida e para ambos os times marcarem certo pessoal mas Josmar como é que eu consigo fazer umas entradas dessa forma como é que eu aonde eu vou como é que eu faço certo pessoal no caso pessoal essa essa entrada você consegue fazer na pré-live certo vamos pegar uma opção aqui e vamos e vamos aqui no jogo do Manchester City certo tem o nome opção aqui pessoal ó criar apostas certo criar aposta onde você clicando em cima dela aí tem aqui adicionar seleção certo certo é só você clicar aqui adicionar seleção e aqui tem muitas opções certo pessoal em grandes campeonatos e final de campeonato ele tem cada vez mais tem mais opção para que você possa adotar nessa estratégia certo essa opção aqui de cartões cobrança de falta lateral tiro de meta é time especial também se vocês quiserem conhecer é deixa aí nos comentários que eu apresento para vocês também uma estratégia que eu tô adotando também certo é no caso aqui pessoal esse de cartão cobrança de falta lateral tiro de meta tem mais no campeonato inglês né no campeonato da Inglaterra certo tem outros campeonatos também mas é bem mais fácil fácil de você encontrar nesse campeonato também é o mercado de cartões também é um mercado muito bom muito bom mesmo pessoal para que vocês atuarem certo então se vocês quiserem conhecer mais as minhas estratégias como eu faço deixa nos comentários aí ou pode falar mesmo que eu irei responder todos os comentários certo pessoal vamos aguardar aqui nossas entradas certo vamos atualizar nosso saldo aqui certo 18 e 26 eu coloquei 50 reais nessa conta aqui pessoal mas eu resolvi é fazer usar o valor todo nas nossas outras entradas certo pessoal eu já bateu um aqui eu tinha até encerrado essa daqui ó do track aonde eu coloquei o resultado para o track certo e mais de um mais de um gol na partida para ambos equipes para os equipes como terminou o primeiro tempo já tava dois a zero para o track eu encerrei a aposta em 8 e 56 e e fiz uma nova entrada aqui com 5 e 56 no caso para ambas equipes marcados certo pessoal então bateu tivemos dois red aqui mas isso é normal um fato curioso aqui também pessoal no jogo da Lásio eu tava bem otimista aí no jogo da Lásio Lásio e Torino certo como vocês podem ver minhas entradas aí tava bem confiante bem confiante mesmo na partida mas acabou que foi é anulada a partida hein anulada a partida alegaram caso de covid e o Torino não se apresentou sabe-se lá sabe-se lá de que certo mas eu acredito que vai ser remarcada essa partida eu tô bem otimista nela vou ficar de olho já separei aqui na minhas entradas ou aonde eu faço as minhas análises já separei os times logo após que for remarcado o jogo eu vou fazer a entrada novamente que eu tô bem otimista mesmo pessoal mas sempre de olho nessa pandemia pessoal antes de fazer na as suas entradas olhem bem os times elaborem bem os times para que vocês não acabem fazendo entrada em time que tá desfalcado em time que não tem o campeonato não tá com muita relevância para ele certo pessoal faça uma entrada consciente certo pessoal vamos aguardar nosso resultado aqui logo após eu trago para vocês o resultado certo pessoal vamos aguardar volto já fiz mais uma entrada aqui aqui no jogo do do vitesse no campeonato da holanda na copa da holanda certo é aonde eu coloquei a opção de criar aposta certo mais um mais uma aposta criada certo quando coloquei a vitória do vitesse mais dois gols na segunda partida e pelo menos mas pelo menos dois escanteio no primeiro tempo certo pessoal os jogos já começou aqui o jogo da da juventus vamos aguardar aí de acordo com o que for acontecendo os resultados eu vou trazendo para você certo pessoal vamos aguardar então pessoal voltando aqui certo para trazer o resultado certo eu comecei aqui fazendo a entrada no jogo do lásio certo só que o a partida não ocorreu certo motivo lá de a pandemia certo logo após a gente fez uma entrada no jogo aqui de de Utrecht no campeonato da holanda certo onde saiu nosso green certo é também aqui no campeonato da holanda também no mesmo jogo a gente fez outra entrada também saiu nosso green certo fizemos a entrada aqui nesse jogo só que deu red é mais 0.1 0.5 gol ht o gol no primeiro tempo deu red certo no jogo da juventus eu fiz duas entradas certo pessoal uma entrada bateu como vocês estão vendo aqui 12 reais e 25 centavos fez o retorno certo bateu certo e a outra deu red certo onde deu red foi o resultado no primeiro tempo quando não saiu o gol no primeiro tempo e para ambas equipes para eles marcarem né só que o jogo terminou 3 a 0 para juventus certo onde deu red fizemos outra entrada aqui no jogo do do lice também para mais 0.5 gol ht o gol no primeiro tempo também não saiu só vai sair aos 35 minutos do segundo tempo quando saiu um gol eu achei que o jogo ia ser melhor certo e eu encerrei aqui para não tomar um red total nesse jogo do 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 Borussia Dortmund certo a partir da terminou eu fiz duas entradas certo foi um red também um red aqui certo se o o Borussia eu não sei pronunciar o time da casa tivesse feito pelo menos um gol pessoal aí a gente para ainda tava vivo aqui nessa aposta né mas infelizmente ele não fez então eu encerrei essa primeira entrada aqui para não tomar um red total certo só e o outro tomei um red total e aqui no jogo do ainda que é o jogo do track o primeiro a primeira entrada que eu fiz é como eu já tinha colocado ambas marcas eu resolvi fazer outra entrada de ambas marcas tava pagando uma odd muito boa é 2.0 de odds então eu resolvi fazer uma entrada de 5 reais onde retornou 10 reais aí para gente certo é no jogo aqui do do Manchester City e Rolf Hampton é eu encerrei a aposta pessoal mas é por motivo de segurança certo o Manchester City fez um a zero o Rolf Hampton foi lá empatou e logo após logo após o Manchester City virou certo mas o jogo terminou ainda 3 a 1 o Manchester City fez outro gol certo mas por motivo de segurança eu encerrei já tava dando um lucro aqui de 4 e 57 eu encerrei certo e já tinha me dado um lucro bom aqui de de eu apostei 5 reais retornou aí 25 reais onde eu coloquei o Manchester City para ganhar no primeiro tempo primeiro tempo terminou 1 a 0 certo e mais de 12 gol no jogo certo e ambas equipes marcam né bateu direitinho essa daqui 25 reais certo o jogo do Vitassi é a casa me ofereceu um cash out assim não tão bom mas não ia tomar um head total ia tomar um head parcial mas eu resolvi esperar o o Vitassi tava muito em cima muito em cima mesmo eu pensei que ele ia fazer os 3 gols mas logo após o segundo gol o jogo foi quase no finalzinho do jogo aos 84 minutos é o time resolveu não jogar mais né praticamente certo pessoal mas aí tomamos um head aí também certo essas duas entradas que eu fiz aqui pessoal foi no mercado de escanteio certo aonde o jogo do Manchester City logo após o o Wolverhampton ter empatado o jogo o Manchester City partiu para cima mesmo viu pessoal tava com 6 escanteio no jogo é mas tava pagando uma odds muito boa no no mais de 10 certo eu sabia que se o Manchester City não 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 empatasse mas ele ia atacar bastante ou se não se ele não virasse mas ele ia atacar bastante e a tendência era sair muito escanteio e bateu né ó saí 2.25 eu só entrei com 1.41 certo não retornou aí 2.94 certo da mesma forma foi o jogo da Juventus certo tava com 3 escanteios certo e tava pagando uma odds muito boa certo esses escanteios esses dois escanteios que eu entrei aqui pessoal é o escanteio asiático certo no caso se a partida tivesse terminado com 14 escanteio no jogo da Juventus e com 10 escanteios no jogo do Manchester City é eles teriam me devolvido a minha aposta certo eles teriam me devolvido a minha aposta certo é mas bateu direitinho aí é deu um retorno bom né deu pra ajudar certo pessoal então tá aí o resultado do dia de hoje certo eu fiz eu tava com 50 reais nessa banca aqui certo deixa eu mostrar aqui a vocês então pessoal eu fiz uma entrada eu fiz desculpa um depósito aí nessa banca certo só pra mostrar vocês desculpa só pra fazer essas entradas aí pra vocês certo e estamos com saldo de 66 reais e 81 centavos certo então as entradas muito boa nos deu um retorno aí de 16 reais corremos algum risco corremos sim mas é normal nas apostas certo e se você gostou aí do conteúdo se inscreve no canal aí deixa aquele like pra ajudar e vamos trabalhar essa banca pra alavancar ela mais ainda certo pessoal se quiserem que eu faça um vídeo com mais uma vez com uma maratona de alavancagem certo pode deixar na descrição do vídeo aí desculpa pode deixar nos comentários do vídeo aí que eu trago pra vocês certo pessoal falou